O William saiu de casa para ir a um parque em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Na última mensagem que ele trocou com a mãe, ele falou Mãe, manda um dinheiro aí que eu tô com fome. A mãe mandou e ele foi comer um cachorro quente. O William simplesmente desapareceu depois. A mãe mandando mensagem, a família, ele não respondia mais, não atendia as ligações. Aí a família ficou preocupada. E ele não é encontrado. Passa um dia, dois, até que o jovem foi localizado. O William estava morto e a polícia disse que ele foi vítima de um atropelamento. O motorista envolvido no acidente é um jogador de futebol. Em depoimento, o motorista disse que passou por alguma coisa que já estava caída na pista. E parou. E depois viu que era o corpo de William. Os pais não entendem o que o filho estava fazendo na rodovia. Por que ele iria atravessar ali? A família acredita que o William pode ter sido vítima de um crime. Será que o William não foi atacado por alguém e jogado na pista? Ou colocado pra fora de um carro, com o carro em movimento? O que de fato aconteceu nessa estrada onde o corpo de William foi encontrado? O mistério está no ar. A reportagem intrigante está à sua disposição agora na tela da Record. Uma família devastada por uma morte que ninguém consegue entender. Não é fácil receber a notícia que o seu filho morreu. Porém, a angústia maior é saber como foi a morte. Entendeu? E ninguém prestar nenhuma clareza pra nós. O William Celso Tenório é o filho mais velho de Silvane Aluísio. E foi encontrado morto na rodovia Fernão Dias, no Jaçanã. A gente quer saber o que realmente aconteceu. A nossa maior dor é querer saber como que ele chegou até lá. O William estava desaparecido há dois dias quando os pais souberam da morte. O último contato que teve com a mãe foi por mensagens. O William pediu dinheiro pra comprar um cachorro quente. Silvana pergunta, tá por onde? Não avisou que iria sair. O William responde, tem 16 reais pra comer um hot dog? A última mensagem de William, enviada à meia-noite e 22 minutos, foi curta e direta. É sério. Quando pediu dinheiro pra comprar um lanche, o William estava no Parque Linear Transguarulhense, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. À noite, o lugar é movimentado e cheio de ambulantes. Foi aqui, a dois quilômetros da casa da família, que o William veio comer um lanche e foi visto pela última vez. A Silvana veio até o local atrás de alguma pista do filho, um jovem de 27 anos. Ela conversou com o vendedor de cachorro quente. E um detalhe nessa história a deixou ainda mais intrigada. O filho estava acompanhado de uma pessoa que até agora não foi identificada. O dono do cachorro quente falou que ele passou lá, que ele pediu o cachorro quente, agradeceu porque ele o conhecia e disse ter visto ele com uma pessoa baixinha de boné. A família dele levantou a hipótese dele estar comigo e aí ele não estava comigo, então eu conversei com diversos amigos em comum que a gente tem, ninguém tinha notícias dele. O William não voltou pra casa naquela noite. Por isso, no dia seguinte, o Sr. Aloysio foi até o parque em busca de câmeras de segurança. Não encontrou nada. A notícia da morte de William chegou pela polícia, que foi acionada por um acidente de trânsito. O corpo de William estava a dois quilômetros de distância do parque, onde o jovem foi visto pela última vez. Para a polícia, o William foi vítima de um atropelamento. O motorista envolvido é um jogador de futebol. Em depoimento, ele disse que passou com o carro em cima de alguma coisa, que já estava caída na pista. E encontrou o corpo de William quando parou pra ver o que tinha atingido. O jogador fez teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi liberado. A hipótese de acidente intriga Silvana. Ela não entende porque o William estava no meio da rodovia sozinho. Ela acredita que o filho passou por outra situação de perigo antes da batida. E acha que o homem com quem ele foi visto pela última vez é peça fundamental pra esclarecer esse mistério. Essa pessoa poderia ter aparecido e falado, olha, eu estive ali com ele em tal horário e ele disse pra mim que ele estaria indo em tal local. Ou eu mesmo o deixei em tal local. Não, mas essa pessoa não aparece. Eu particularmente acho que alguém deu uma carona pra ele e foi com essa pessoa pra algum lugar, você entendeu? Ou essa pessoa estava com diferença com ele e arrastaram ele e soltaram ele lá. O carro do jogador foi levado pra delegacia depois do acidente. Essas são as fotos que a família tirou. A pancada foi muito forte, gente. Foi tão forte a pancada que daqui até aqui, ó, quebrou tudo. A morte de William foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O motorista não quis aparecer, mas por mensagem de texto disse que não teve culpa do ocorrido e que tudo será esclarecido. A falta de respostas agravam a dor da perda. Silvana precisa saber se o filho foi vítima de um acidente ou de um crime. Ou bateram nele e ele correu e o acidente aconteceu, ou até mesmo foram assaltar ele e ele correu e o carro atropelou. Deixou dúvidas, deixa muitas dúvidas, entendeu? Olha, é um caso que tem que ser muito bem investigado. A marca no carro, ó, é... O carro tá bem danificado, né? Olha só. Não é marca de que um carro passou em cima de algo. É algo que parece que bateu numa pessoa de pé, tá? Eu não sou um especialista, mas é diferente você passar em cima de um corpo... O outro lado mostra que foi... O corpo bateu ali, no... Aqui, ó. No capô e no... Exatamente, ó. E no para-brisa. Aqui, ó. Sem dúvida. É como se o corpo tivesse levantado... Sem dúvida. E atingiu a parte de cima. É diferente você passar em cima de algo e falar, olha... Bum, bum, bum. Não percebi, gente. Passei em cima de alguma coisa. Vou estacionar. Então, a perícia vai dizer o que, de fato, aconteceu ali. Mas o rapaz parou, o rapaz que estava conduzindo o carro. E aí, precisa só entender, né? Se ele foi jogado ali, se ele foi colocado ali, se ele tentou atravessar. O rapaz disse que não viu ele de pé. Diz que ele já estava deitado ali. E é possível, dependendo do trajeto, você vê em velocidade. Quanto é? 70, 80, 90? Não sei. E ali mostra que, realmente, a batida foi muito... Agora, os pais querem saber quem o levou até lá. E a investigação vai saber o caminho que ele fez e quem são as pessoas que o levaram até lá. Eu acho que é importante a gente acompanhar o trabalho da perícia aí, que vai informar o que, de fato, aconteceu.